Não deem whiskas, é caro e simplesmente não presta, só faz é mal, consegue ser pior que algumas marcas brancas. Eu não sei o que são marcas brancas, mas vamos descobrir agora o que tem no sachê da whiskas. E pra fazer isso eu trouxe aqui algumas das marcas mais baratinhas que eu encontrei no mercado pet. A primeira pergunta que eu vou te fazer é a seguinte, isso aqui vai ser a base da alimentação do seu gato? Se sim, já tá errado. Embora os sachês sejam alimentos completos para os gatos, alguns são mais nutritivos do que outros. E é por isso que a gente consegue classificar as rações dos gatos, sejam elas secas ou úmidas, entre alimentos comuns, alimentos premium e alimentos super premium. Algumas opções de alimentos super premium, de sachês, são essas aqui. Essa aqui é da Proplan e essa aqui é da Purina One. A Purina, na verdade, é a mesma marca da Friskas, mas ele é um alimento um pouquinho melhor. Agora, qual é a justificativa para dizer que a whiskas especificamente não presta? Porque se a gente parar para analisar a composição, eles têm a composição muito parecida. Eles são feitos praticamente dos mesmos ingredientes. O que muda, muitas vezes, são os conservantes e alguns aditivos que são colocados ali. Se nós formos entrar no mérito dos conservantes, palatabilizantes, transgênicos, corantes, aí a história fica um pouco mais longa. Por isso, eu recomendo que você utilize, sim, sachês no dia a dia do seu gato como uma alternativa de hidratação. E se você puder, opte por alimento super premium, por sachês super premium para substituir pela refeição, então.